Ontem falamos sobre dígrafos, quais eram os dígrafos, não foi? E hoje a gente vai estar falando aí sobre a separação, a divisão aí, silapta dos dígrafos, tá? Só relembrando aí, o dígrafo é uma sequência de duas letras que formam um único som, por exemplo, o CH, o LH, o NH, o SC, em alguns casos, o XC. O dígrafo vem de D, que é o mesmo que 2, e gráfico, que é o mesmo que escrever. Escrever duas aí, tá? Duas letras, mas o som apenas de uma. E o dígrafo, opa, só um momentinho, deixa eu só desativar aqui o som. Isso. E o encontro de duas letras que representam, né, Luiz Vitor, que não precisa riscar? Beleza. E o encontro de duas letras que representam um fonema consonantal. Então, o dígrafo consonantal é quando nós temos duas consoantes e quando a gente for aí, for estar tendo esse encontro, ele vai representar apenas um fonema, apenas um som. Então, os principais são o CH, o LH, o NH, o RR, o SS, o SC, SC, Cedilha, XC, o GU e o QU. Desde que GU e QU, eles venham acompanhados ou com a letra E ou com a letra I, tá? Água, não, não tem. Você vai pronunciar, tá pronunciando ali o U e o A. Queijo, queijo tem. Por quê? Você não fala cueijo, você fala queijo. Você não pronuncia a letra U. E nós temos aqui, ó, alguns exemplos. Chave, olho, unha, arranhar, ossos, descer, cresça, exceder, gueixa, quilômetro. Então, você não fala cuilômetro, gueixa, você não fala. Então, quando você tiver aí o G, U, E ou G, U, I, o Q, U, E ou Q, U, I, você vai pronunciar aí, prestar atenção na pronúncia. Se você falou a letra U, então não é dígrafo. Mas se você não falou de jeito, maneira, não pronunciou a letra U, então vai ser aí o dígrafo, tá certo? Nós temos também os dígrafos consonotais, que é o encontro de duas letras que vão formar aí o som de uma vogal. Então, A com M ou com N, E com M ou com N, I com M ou N, O, M ou O, N, U, M ou U, N. Então, vejam aqui os exemplos, ó, AM com M, ambíguo, campeão. É como se aqui fosse uma única letra, como se aqui tivesse um tio, ó, campeão. Tá vendo aqui? É como se aqui também tivesse um tio em cima dessa letrinha A. Só que ela vem com a letra M ao lado. Então, ela é um dígrafo consonotal ou vocálico? Vocálico, porque nós temos aqui a vogal com uma consoante, então ela vai ser só vocálico. Consonantal é quando vem com duas consoantes. E nós temos aí os dígrafos que são separáveis e os inseparáveis. Os dígrafos separáveis que vão ficar cada um em uma sílvação. R, R, S, 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 C, S, C, C, C e X, S. Tem suas letras separadas se lá com a mítica. Quando ela for ser escrita, você for separar a palavra, você irá separar essas letras aí também. Elas não vão ficar juntinhas. Vão deixar de ser dígrafo? Não, não vão deixar de ser dígrafo. Mas, assim como nós temos as que separam, nós temos aquelas que não se separam. Essas aqui você pode separar na palavra que não vai ter problema nenhum na pronúncia dela. Se você separar, carro, C, A, R, enfim, R, O, ela vai continuar sendo carro. Carro. Mas, no caso desses dígrafos aqui, com L, H, M, H, C, H, Q, U ou G, U, elas não poderão se separar. Por quê? Senão vai mudar o som aí da palavra e não vai dar certo. Alho. Imagina só, se a gente for separar o L do H, vai ficar A, U, O. Dá certo? Nunca na floresta. Se a gente for separar o G, U, E, R, que palavra é essa? G, U, E, R, não existe. Então, quando você for separar a palavra guerra, o G, U, E, ele vai ficar juntinho. O que vai separar é o R, R. Então, chuva. Imagina você separar aqui, ó. Seuva. Aí ia ficar seuva. Dá certo? Não dá. Então, chuva. É como se esse CH aqui, ele tem o som de X. Chuva. O Q, U, I, U, G, U, eles só serão bígrafos se eles estiverem acompanhados com a letra E e com a letra I. Lembra que eu falei ontem pra vocês e hoje eu tô reforçando. Se você for formar ali uma palavra, não está com a letra E, não está com a letra I, ele não é tígrafo. Beleza? Então, por exemplo, água. Água não é tígrafo. Você tanto pronuncia a letra U como você pronuncia a letra A. Já a palavra gueixa, você não fala gueixa, você fala gueixa. Aquele U, ele vai ficar mudo porque ele tá formando aí outra sílaba. Tá formando uma sílaba aí como se fosse outra letra. O G, U, E. No caso, vai ficar gue. Não vai ficar gue. Né? Então, olha aqui, ó. Querida é como se fosse esse Q, U. O Q é como se ele fosse um K. Sangue. Você não fala sangue. Você fala sangue? Não, 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 não. Você fala sangue. E aqui, ó, nós temos o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal. Por que um dígrafo vocálico? Porque essa letra A aqui, olha, está juntinha com a letra N. Letra A com a letra N. Ou seja, uma vogal com a consoante, formou aí o dígrafo vocálico. Já o G, U, E, ele formou aí o dígrafo consonantal. E as palavras que tem a letra H no meio, como a gente já viu aí, quais são? As que tem o CH, o NH e o LH. Como nas palavras mochila, carinhado, molhado, chuva. Então, essas consoantes, elas vão perder uma unidade sonora. Uma vez que a sequência de duas consoantes, elas, no caso, vão formar um único som. Então, o CH, NH, LH, ele vai estar formando um único som, no caso, um novo som. Nós sabemos que a letra H, ela é muda. Então, se eu coloco CH, A, por imaginar como a letra H é muda, ficaria K, né? Mas, nesse caso, ela vai ser chá, certo? Ela vai mudar, ela vai formar outra sílaba. Olha os exemplos aqui, com CH, charmosa, chocalho, chave, bolacha, cachorro. Com LH, toalha, abelha, mulher. E, gente, não confunda, em hipótese alguma, bígrafo com encontro consonantal. No encontro consonantal, você vai estar pronunciando as duas letras que estão ali juntinhas. Ó, encontro, tro, você tanto pronuncia o T como o R. Já, ó, com, você não vai estar falando com, com, tá vendo? Não confunda. E, atenção, meus gatinhos e minhas gatinhas, porque é hora da explicação da atividade. Ouça a explicação direitinho. Quando tiver dúvida, pergunte no WhatsApp, no privado. Nós vamos ter aí um tempinho para responder. Deixa o grupo, gente, sem... Terminei, acabei. Terminou, tirou foto, mandou para mim. Eu já estou vendo que terminou, certo? Então, não precisa colocar no grupo, porque, às vezes, você atrapalha o coleguinha que está fazendo a atividade. Ah, eu terminei. Aí, vai começar a conversar no grupo. O coleguinha que não terminou ainda, ele vai pensar que é a tia que já está ali dando aula. Que já está ali mandando você voltar. Então, fica sem conversar ali no grupo. Deixa o grupo só para coisas mais importantes. Terminou a atividade, tira foto, manda para mim. Certo? A gente vai ter o tempo, eu só volto naquele tempo. Tá bom? Porque eu sei mais ou menos é o tempo que vocês vão estar gastando nessa atividade. É só ficar ligadinho que, quando tiver próximo, eu digo se faltam 10 minutos ou 5 minutos. Tá bom? E para quem terminou, tirou a foto, mandou para mim, quando for depois da correção, eu mando a foto da correção para você também. Vamos nessa? Tá bom? Tá bom?